O deputado acriano é agraciado com a medalha Hélio Beltrão, instituída pelo governo do Distrito Federal. O parlamentar Sérgio Petecão recebeu a medalha das mãos do governador José Arruda durante solenidade realizada em Brasília. Diversas autoridades federais e instituições foram agraciadas com a medalha Hélio Beltrão durante concorrida solenidade realizada no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. A medalha é concedida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal. O objetivo é conferir a personalidades o reconhecimento por comprovadas contribuições ao processo de desburocratização da administração pública e pela contribuição para a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão. O deputado Sérgio Petecão foi o único parlamentar da bancada federal do Acre agraciado com a medalha Hélio Beltrão. O João Torga foi entregue pessoalmente pelo governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Na oportunidade, Sérgio Petecão dedicou a homenagem ao povo acreano. Aqui, em nome do povo acreano, que nós estamos dentro das nossas possibilidades, tentando representar, esta não é uma medalha minha, esta é uma medalha que o povo do Acre recebe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.